Fala aí gente, vamos falar de creatinina. Creatinina, ela tem que ter a sua coleta num tubo de tampa vermelha, que é o tubo seco, ou tampa amarela com gel separador. No caso da creatinina urinária, a gente deve usar frasco estéreo de coleta de urina e no caso de urina de 24 horas, usar um frasco estéreo de grande capacidade ou mais de um, se for o caso. As condições de armazenamento e transporte. Tanto o soro quanto a urina, refrigerados em torno de 2 a 8 graus. Vamos dar umas informações de coleta aí. O jejum é aconselhável pelo menos umas 4 horas. Deve ser suspenso, mas aí é critério médico. Medicamentos à base de ácido ascórbicos, cefotina, cefalotina, frutose, glicose, levodopa, metildopa, nitrofurantoína ou piruvar. No caso de amostra casual de urina, apenas coletar o volume adequado no frasco entregue pelo laboratório. E quando for uma urina de 24 horas, coletar toda a urina, de acordo com as orientações recebidas pelo laboratório, em frasco apropriado, guardado na geladeira durante o período da coleta, e enviado para o laboratório o mais rápido possível. A estabilidade, em torno de 5 a 7 dias, entre 2 a 8 graus. Critérios para a gente rejeitar uma amostra de creatinina. A amostra com contaminação microbiana evidente, tubo não identificado, troca de amostra e evitar certamente amostras lipêmicas. O método que se utiliza, colorimétrico ou enzimático. Os valores de referência. No soro, para homens, de 0,9 a 1,3 mg por decilitro. Para mulheres, um pouco mais baixo, de 0,6 a 1,1 mg por decilitro. Na urina casual, homens, inferior a 40 anos, fica na faixa de 24 a 390 mg por decilitro. Superior ou mais que 40 anos, fica na faixa de 22 a 330 mg por decilitro. Nas mulheres, inferior a 40 anos, de 16 a 327 mg por decilitro. Mais que 40 anos, de 15 a 280 mg por decilitro. Na urina, de 24 horas. Nos homens, na faixa de 800 a 2.000 mg por 24 horas. E nas mulheres, de 600 a 1.800 mg por 24 horas. Vamos falar um pouquinho da aplicação clínica e da interpretação. A creatinina é um produto metabólico da creatina e da fosso-creatina. Que se encontram ambos quase que exclusivamente nos músculos. Por conseguinte, a produção de creatinina é proporcional à massa muscular e varia pouco dia a dia. As medidas ou as medições de creatinina são usadas no diagnóstico do tratamento de doenças renais e revelam-se úteis na avaliação da função glomerular dos rins e na monitoração da diálise renal. Todavia, o nível de soro não é sensível a lesões prematuras e responde mais lentamente do que a ureia a hemodiálise durante o tratamento da disfunção renal. Tanto a creatinina do soro como a ureia são utilizadas para diferenciar a azotemia obstrutiva, tanto pré- quanto pós-renal. Um aumento da ureia no soro, sem aumento com o comitante da creatinina cérica, é imprecedível para identificar a azotemia, principalmente a pré-renal. Em condições pós-renais, quando existe obstrução do fluxo urinário, como por exemplo uma nefrolitias e um prostatismo, os níveis de creatinina plasmática e de ureia estão aumentados. A creatinina no soro varia em função também da idade, peso corporal e sexo do indivíduo. Por vezes é baixa em indivíduos com massa muscular relativamente reduzida, doentes caquétipos, amputados ou em pessoas com idade avançada. O nível de creatinina no soro, que seria habitualmente considerado normal, não exclui também a presença de um quadro de insuficiência renal.